Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal Giovanni Braga TV. Nós estamos aqui na bela Guarapari, cidade que eu gosto muito, no calçadão da Praia do Morro. E vamos dar uma volta, eu sou frequentador assílio aqui da região, já fiz outros vídeos, mas nada melhor do que mostrar a beleza da cidade de Guarapari. Não sei como é que está hoje, a questão da segurança, mas vamos dar uma voltinha aí e mostrar para vocês. Meu nome é Giovanni Braga, compartilhe nossos vídeos. Bom, como foi dito, estamos aqui em Guarapari, cidade de saúde, cidade da beleza. O calçadão está muito cheio, difícil encontrar vaga para estacionar aqui na região, você tem que dar muitas voltas. Encontrei um estacionamento pago lá embaixo, que a diária está R$40,00. Achei até conveniente, mas eu não vou ficar escuro com R$10,00 uma hora. E aí, vocês vão. Vamos dar uma volta pelo calçadão. Para você que não conhece Guarapari, você vai conhecer agora um pouco das belezas desse calçadão aqui, que é a Praia do Morro. Todo mundo conhece, mas eu sempre venho aqui, mas não custa nada mostrar para vocês novamente essa imagem. Esse domingo, acho que hoje é dia 15 de janeiro. Já se passaram 15 dias. O ano está correndo aceleradamente. Meu nome é Giovanni Braga, sol muito quente, tentando ao mesmo tempo. Me acompanhe nessa caminhada até, eu queria ter um subindo o Morro da Pescaria em Taúdi. Até mais vim. Obrigado. Obrigado. E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Bom, o pessoal vai sair agora nessa banana gigante aí E vai rodar pela praia aqui Lembrando que eu vou colocar um som bem alto Por causa dos direitos autorais Onde você anda, você vê um som diferente aqui Onde você vê Tá demorando a sair Lá embaixo tem uma chegando Aí tem uma corda que leva essa boia de plástico, que é conhecida como banana aquática, até lá embaixo, puxando Mas eu acho que ele precisa afastar as pessoas da frente 14 minutos de vídeo Tá demorando muito a sair, daqui a pouco a gente volta, não creio E aí 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 Música 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 Estacionei no quiosque 10, estou no quiosque 18 já. Música 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 Tem os apoiadores também, o Sul de Dança, Penareia, Roma Móveis, Supertop Supermercado, Frango Companhia, Zema, 94.9.fm, Ótica Praiana, La France, Alimenta Fitness, Faculdade Multivics, Marley Material, AG Solar, enfim, parabéns. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal 34 minutos de vídeo Se inscreva no canal 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 E aí Aqui a maré está um pouco mais baixa hoje Porque geralmente a água sobe até o peixe O pessoal não tem consciência E aí 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 Calçadão E aí E aí E aí E aí E aí Vamos seguir a gente E aí 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 Estão construindo outro prédio de frente para o mar aqui. Dizem que é proibido jogar bola na praia, mas o pessoal não está nem aí. Criançada jogando bola, enfim, é quase impossível, né? Fiscalizar isso. Estão construindo o mar. Estão construindo o mar. Estão construindo o mar. Muitos barcos ali perto do parque da pescaria. Só que eu acho que estão muito próximos da margem. Estão construindo o mar. переimbalando o mar. Estão construindo o mar. Estão construindo o mar. Amém. 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 45 minutos. Meu nome é Giovanni Braga. Diretamente da Bela Guarapari. Praia do Morro. Onde você vai, você vê o pessoal jogando a bolinha. Só que o problema é que eles não tem coordenação do motor. E aí, cai em cima. É o mesmo das pessoas. Eles não tem coordenação motor. Eles não tem noção de espaço. Enfim. Compartilhem nossos vídeos e se inscrevam no canal. Música A pescaria. E esse é o vídeo 1. Que fazemos aqui em Guarapari. Música 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 Correndo solto. Música Uma caminhada de 49 minutos. Música É bom que eu emagreço um pouquinho. Música 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 Minerada toda Música Minerada toda envolve o Espírito Santo no bom sentido, né? Os maiores frequentadores do Espírito Santo são os mineiros. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Já fiz um vídeo subindo esse morro aqui, mas hoje eu não vou subir não. Hoje eu venho apenas revisitar o parque do Morro da Pescaria, local que eu gosto muito e que ultimamente, ano passado, em 2022, ficou nas páginas policiais. Bom, meu nome é Giovanni Braga, esse é o vídeo 1 desse domingo, dia 15, aqui em Guarapari. Agora vamos fazer o vídeo 2 subindo o parque do Morro da Pescaria. Um abraço, meu nome é Giovanni Braga.